Cê bubo tudo rico Eu juro esse ano que na ficar rico Minha data e tenho é viver no perigo Na zona de guerra correndo esse risco Novo a namoré que eu levo na risca E não posso deixar mais indício Deixa que eu acordo meu irmão eu indico Corre pra longe pra evitar conflito Esse dinheiro do rap é um amigo Eu quero que a família falido Mentalidade se eu quero conseguir E eu inventando o que é positivo Eu tô com a mão na minha espira Eu tenho certeza que sou bem lá de tiro Eu não posso de falar contigo Mas no fundo eu não sou de alguém Eu disse em todas as filas felizes Esse amor me deixou se cair Ele fica igual por aí Por aí Coração frio, mas ele é gigante Como eu posso esquecer da Tamires E a Larissa era minha favorita Mas deixei ir porque ele era uma beat Me lembro bem do meu tempo de crise Noite sozinho, cara, e eu não tive Agora pra saber aonde eu estive E essa aspirância é igual detetive Liberdade pra mim é doido De nego, pijote, pedro, bala, vive E a megal é bad igual rirri Por isso eu me mela com feit beauty E a maioria dos rappers são tilt É por isso que eu não faço feat Outro calibre acima desse rapido Se puder pra chegar no meu nível Ela ama e odeia é incrível Aquela noite ficou inesquecível O amor é o que me mantém vivo